Eu disse, foi em mesa, bebendo e conversando, que acabei esquecendo a timidez, fiz amigos com tanta rapidez que até hoje estou sempre lembrando. Essas festas que eu venho acompanhando só me traz sentimentos duradouros, escondido no meu chapéu de couro é a forma que eu tenho me apresentado, mas meus versos baratos têm me dado uns amigos que valem mais que ouro. Com prazer eu abraço a cada amigo, feito Arthur, Felizardo e outros mais, virei fã de Natan, Dudu Moraes, de Marquinho, Ariel e de Rodrigo. Esses versos pequenos que eu digo, não compara nenhum desses aí. Sou dez vezes mais fã de assistir, mas para quem já sentou ao meu lado, eu só tenho a dizer muito obrigado a cada um que parou para me ouvir.